Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema satélites artificiais e outras tecnologias. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o nosso bloco gerador dessa aula é tecnologias. E a gente vai pensar quais são as tecnologias para a gente estudar o espaço. Desde as aulas anteriores, a gente conheceu um pouco mais sobre o telescópio, sobre os observatórios. E nessa aula em especial, nós vamos tratar sobre os satélites artificiais e outras tecnologias que têm impulsionado e auxiliado nós, seres humanos, a conhecermos um pouco mais sobre o universo, sobre o espaço, né? E os corpos celestes que estão ao nosso redor, no nosso sistema. Inclusive, tem uma percepção de outras galáxias, de outros ambientes, espaços. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago a figura de Marcele Soares Santos, que é uma brasileira astrofísica que auxiliou na construção de um dos maiores detectores de luz já construídos. É uma câmera de 370 megapixels e que está instalada em um telescópio no Chile. Ela, em 2019, ganhou o prêmio da Fundação Alfred Sloan, no valor de 70 mil dólares, para auxílio em pesquisas. Olha que interessante, né? Mais uma brasileira, mais uma mulher cientista, né? E que a prova vem apresentando aqui para vocês. E aí, para a nossa aula de hoje, né? Eu trago essa música chamada Sonho Sideral, de Fogaça e Peri Souza. E um trechinho dela diz o seguinte. Há um disco voando no teu quintal. Bicicletas navegam no luar. Um cometa errante, um satélite artificial, está brilhando no teu olhar. Aeronaves flutuam ao teu redor, sob a luz das cidades de Neon, bem no meio da rua, nos letreiros de um outdoor. Há um beijo de Chica Bom. Pró, o que isso tem a ver com a nossa aula, né? Quando ele traz sobre essa luz, né? Essas aeronaves, né? Que flutuam ao teu redor, né? Aqui, claro, que ele está falando de uma pessoa, ele está usando uma linguagem figurada. Mas a gente pode pensar nas aeronaves, né? Nos satélites, nas outras estruturas, nas outras tecnologias que nós, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, utilizamos para estudar o espaço, tá certo? E aí, né? Mais uma charge aqui para vocês, né? E ela diz o seguinte, ó. Sonda da NASA pousa em Marte em busca de vida. E aí, né? Os marcianos aqui, dizendo, é melhor se esconder. Ouvi dizer que essa tal de humanidade é perigosa. Olha só, né? Realmente, nós temos uma sonda em Marte, né? Que pousou em Marte para estudar o solo. E, inclusive, para buscar vida. E essa vida não necessariamente é uma vida inteligente, mas também microbiológica, por exemplo, né? Micro-organismos, poderia ser. Mas, uma interpretação, né? Uma possibilidade de, não, não quero os marcianos, ó. Não quero saber de humanidade. Ela é perigosa. E que perigos nós podemos trazer, né? Para os marcianos, se a gente for observar os mesmos perigos que nós estamos trazendo para a nossa terra, né? Para o nosso planeta, né? De sociais, né? Mas, inclusive, principalmente ambientais. Aquecimento global, né? Efeito estufa, intensificado, poluição. E tudo isso tem a ver com as nossas ações, né? As implicações das nossas ações aqui na Terra, tá bom? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer as tecnologias utilizadas para a descoberta e exploração de outros sistemas planetários e que auxiliam na visualização e identificação de objetos no nosso sistema solar e em outros locais do universo. Segundo, discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana, quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informatização. E a nossa aula de hoje, ela tem muita relação com a história, ela tem muita relação também com os efeitos, né? E as consequências, as implicações das tecnologias, né? Para o estudo do universo na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque nós vamos perceber ao longo dessa aula que muitas vezes nós temos, né? Algumas tecnologias hoje nos nossos celulares, mas que vieram dessas buscas, né? Desses trabalhos, dessas pesquisas. Tanto por conta das questões bélicas, militares, questões de guerra, que impulsionaram o desenvolvimento tecnológico, né? Como também essa busca, né? Por conhecer e por explorar o espaço. E aí, por que explorar o espaço é tão importante, Prô? A gente tem que compreender um pouquinho o nosso contexto histórico inicial, né? Então, quando nós estudamos sobre a conquista do espaço e tentamos entender como é que essa conquista, ela se deu, nós precisamos entender que o contexto, né? Da conquista do espaço, ela estava de guerra fria. Estados Unidos e União Soviética, atualmente, né? A gente, boa parte da União Soviética é a Rússia, né? É o país Rússia, mas a gente tem que entender que nesse contexto de guerra fria, o que é uma guerra ou uma guerra fria? Foi uma guerra em que não houve realmente uma disputa, uma guerra propriamente dita, né? Foi um conflito armado, não foi um conflito armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, por conta de disputas, às vezes, econômicas, territoriais, em outros espaços, que não necessariamente nesses países especificamente, né? Eles disputavam espaço-território e um dos espaços a serem conquistados era o universo, né? Essa conquista do espaço. E a União Soviética lançou, em 1957, o seu primeiro satélite artificial. E foi o primeiro satélite artificial do mundo lançado, tá? Que foi chamado de Sputnik, tá? Como nessa imagem aqui, certo? Esse era o satélite artificial. E aí, o Sputnik 1, ele emitia sinais de rádio que podiam ser captados na Terra, né? E ele levava 98 minutos para orbitar a Terra, ou seja, para dar uma volta completa ao redor da Terra, certo? O Sputnik 2, então, foi um segundo satélite artificial, com essa mesma estruturação, vamos pensar assim, né? Do primeiro Sputnik, né? Ele levou a primeira criatura viva, né? À órbita da Terra. Então, o primeiro ser vivo, que saiu da Terra e foi posto para orbitar a Terra, foi essa cadelinha aqui, a cadela laica, tá? Já o Sputnik 3, ele teve uma função, né? Que foi uma função de pesquisa. Era um laboratório geofísico e pesava entre, aproximadamente, 1350 quilogramas, tá? E aí, por conta daquela, lembra da disputa, Estados Unidos, União Soviética, dois anos depois, né? Em 1959, os Estados Unidos da América lança o seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1, né? E foi uma resposta americana, né? Ao lançamento do satélite artificial da União Soviética, tá? Que é essa estrutura, né? Foi esse satélite aqui, tá? E esse Explorer 1, ele tinha missões científicas, estudos de micrometeoritos, monitoramento solar, monitoramento interplanetário, entre planetas, né? E ele operou por quatro meses e reencontrou a atmosfera terrestre em 31 de março de 1970, sobre o Pacífico Sul, tá? Em seguida, né? Acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos, porque tudo isso é desenvolvimento, é muito estudo, né? É muita física, é muita matemática, é muita compreensão do espaço, é muita astrofísica, tá? E, então, em seguida, foi lançada a espaçonave Vostok, certo? E foi o primeiro, com ela, com Vostok 1, o primeiro ser humano conquistou o espaço, foi para o espaço, que é Yuri Gagarin, esse rapaz aqui dessa imagem, certo? E o Vostok 2, ele lançou para o espaço, né? A primeira mulher, Valentina Tereskova, tá? Que é essa senhora aqui, ok? Então, nós conseguimos observar o desenvolvimento tecnológico, né? Que foi acontecendo por conta desse estudo e por conta dessa disputa espacial agora, né? De um território no espaço, tá? Entre a União Soviética e Estados Unidos, por conta da Guerra Fria, ok? Desde lá, desde o primeiro lançamento do primeiro satélite artificial, né? O Sputnik, pela União Soviética até hoje, muita tecnologia foi desenvolvida, muitos outros equipamentos, né? Foram lançados para o espaço, para estudar o espaço e também, muito desses desenvolvimentos para estudar e para conhecer o espaço impactaram as nossas vidas aqui na Terra. Por quê? Porque houve desenvolvimento tecnológico de estruturas, de equipamentos, de objetos e ferramentas para nós, aqui seres humanos, tá? Que estamos na Terra. Por exemplo, GPS, por exemplo, desenvolvimento de câmeras, né? De celular, câmeras fotográficas, mas de melhor qualidade. Nós temos o censureamento remoto, né? Conseguir compreender os telefones, a comunicação, né? Ela foi se desenvolvendo, as televisões a cabo, né? Tudo isso foi se desenvolvendo graças também a esse estudo e a essa conquista no espaço. Tranquilo? E aí, dentro dessa conquista no espaço, né? Foi lançado o Apolo 11, né? Houveram vários Apolos, né? Várias espaçonaves pelos Estados Unidos com o nome Apolo. E o Apolo 11 levou o homem à Lua, né? O primeiro homem a tocar na Lua, a pisar na Lua, foi Neil Armstrong, né? Que é esse rapaz aqui da foto, certo? E que tanto pisou na Lua, quanto também colocou, né? Acheou a bandeira dos Estados Unidos, da América, lá na Lua, certo? E o Brasil fez alguma missão espacial? Sim. Nós temos, né, o registro do lançamento de satélites artificiais, né? Para censuramento remoto, numa parceria China e Brasil, tá? Que é o SEBERS. Houve tanto sucesso nessa parceria, né? E nesse lançamento, que foram lançados cinco satélites, tá? Artificiais, dentro dessa parceria Brasil e China. E aí a gente tem que pensar, pró, tá bom, você já falou aí desse desenvolvimento, dessa conquista, mas eu preciso entender o que são esses objetos, o que são essas tecnologias. Então, por exemplo, nós temos os telescópios espaciais. Lembra que nós, nas últimas aulas, vimos o telescópio, né? As lunetas e os telescópios, e como é que eles funcionavam aqui da Terra? A importância deles para o estudo do espaço, né? Os lunetas, das estrelas, e do que está acontecendo a grandes distâncias de nós? Então, são lançados também telescópios espaciais. São telescópios que ficam no espaço, tá? Como o telescópio Hubble, né? Ou o telescópio Chandra, certo? E eles têm a função de quê, minha pró? Eles têm a função de captar imagens do universo primitivo, considerando aqui que a gente está falando por que o universo primitivo, a gente considera, né? E entende que houve um Big Bang, houve uma grande explosão, e dessa grande explosão, todo o universo se forma, né? Todo o nosso universo se forma, formam-se as galáxias, né? O nosso sistema solar, o nosso planeta, e isso há bilhões de anos atrás, certo? Mas como houve uma grande explosão, a gente consegue, então, tentar, né? Rastrear o foco, né? A origem de onde veio esse universo, né? A fonte dessa energia principal, ou primeira, que foi o Big Bang, tá? Também é possível, com a observação do céu, né? Pelos telescópios espaciais, ter análises de radiação, imagens de corpos mais distantes do que aqui na Terra, tá? Por exemplo, o telescópio Chandra, ele traz imagens, ele registra imagens de raio-x, tá? É diferente do telescópio Hubble, tá? E todos eles não são tripulados. O que isso quer dizer? Que não tem um ser humano ali tripulando ele, tá? Vamos entender aqui como se fosse uma estrutura robótica, tá? Que registra, tira fotos, e essas fotos são sempre encaminhadas para aqui, para a Terra, né? Quando a gente fala também, né, de tripulação, a gente viu que o telescópio, ele é não tripulado, mas existem tecnologias, existem equipamentos de transporte, vamos dizer assim, para esse estudo do universo, né? Para serem lançadas no espaço, que são os ônibus espaciais, que normalmente são tripulados, né? Eles têm missões para levar satélites para a órbita da Terra, ou para a órbita de outros planetas, né? Lançam sondas interplanetárias, resgatar e consertar satélites. Então, o satélite quebrou, está lá no espaço e quebrou. E aí, faz o quê? Então, como é que se resgata? Como é que se conserta algo que está lá no espaço? Então, tem, né, esses ônibus espaciais que têm essas funções, tá? Conduzir experimentos lá do espaço, monitorar a atmosfera terrestre, tá? A nossa atmosfera, entre outras funções. E os satélites artificiais? A gente já viu sobre os satélites, né, naturais. Por exemplo, a nossa Lua, né, é o nosso satélite natural, certo? E aí, lembrando aquele conceito de satélite natural, É um corpo celeste que orbita, ou seja, que gira ao redor de um planeta, certo? Esse é um satélite natural. Aqui no nosso planeta Terra, nós só temos um satélite natural. Qual é o nosso satélite natural? É a Lua. Agora, se a gente pensa, por exemplo, no planeta Júpiter, que é o maior planeta que nós temos no nosso sistema solar. Em Júpiter, existem mais de 60 satélites naturais, né? Então, vamos pensar mais de 60 Luas girando, né, orbitando o planeta Júpiter, certo? Quando a gente fala, então, né, nessa aula de hoje, sobre os satélites artificiais, a gente tem que entender que é qualquer corpo produzido pelo homem, pelo ser humano, e colocado em órbita ao redor da Terra. Então, o satélite artificial é uma construção humana, né? É um objeto construído por nós, seres humanos, e que vai orbitar e que vai girar ao redor da Terra. Para que, minha pró, que esses satélites precisam ficar orbitando e girando ao redor da Terra? Para auxiliar na transmissão de rádio, de TV, de celulares, para que a gente consiga, né, colocar, por exemplo, no Google Maps, né? Eu quero saber como é que eu chego em tal lugar e eu quero a rota. Como é que a gente sabe isso? Graças ao GPS. Ou então, estou perdido, vou colocar aqui no GPS para me localizar. Essa localização, ela é realizada e ela pode acontecer graças a esses satélites artificiais que estão, né, orbitando o nosso planeta. Tranquilo? Deu para entender até aqui? Uma outra função que os satélites artificiais têm é o monitoramento de território, né? Muitos satélites são utilizados para que os países, eles consigam monitorar, né? Saber quem entra, quem sai, como é que está a situação, as questões climáticas, né? Também, para a espionagem, também militar, o seu país e países vizinhos, né? Então, esse monitoramento, ele acontece com os satélites artificiais, com o uso de satélites artificiais. Porque a gente tem que entender que se esses satélites, eles orbitam o nosso planeta, né? Constantemente, eles estão girando ao redor do nosso planeta, eles captam informações, imagens, né? Daqui da Terra também, tá? Podem captar imagens, por exemplo, meteorológicas e auxiliar nesse estudo meteorológico para observar se está tendo um tufão, se está se aproximando do continente, um furacão, se, pensando aqui no Brasil, né? A gente pode ter noções dos impactos de queimadas, né? Nos nossos biomas, graças a imagens vindas de satélites também, tá bom? E as sondas PRO, o que elas são? Elas são diferentes dos satélites artificiais, porque olha o detalhe, o satélite artificial, ele vai orbitar, né? Por isso que ele é um satélite, o nosso planeta, certo? E as sondas, elas são naves que não são tripuladas, ou seja, que não tem pessoas ali tripulando essas naves, certo? E elas são destinadas à exploração. E vão explorar o que, minha PRO? Elas podem fazer a exploração de outros planetas, explorar outros satélites naturais. Então, existem sondas que vão explorar os satélites naturais de outros planetas, né? Explorar asteroides, explorar cometas, né? E, então, essas sondas, elas têm uma função de exploração. Por exemplo, a sonda Curiosity, né? Lembra daquela charge lá do início dessa aula, que a PRO falou pra vocês sobre uma sonda que pousou em Marte? Então, essa sonda aqui. E ela teve a função de quê? De explorar a superfície de Marte. Ver quais são as composições rochosas de Marte, como é que era a atmosfera, a temperatura, né? Ver se existia água líquida, ou quais estados físicos da matéria a água poderia ser encontrada. Se existia a presença de seres vivos, né? Em Marte, até então não foi descoberto, tá? Então, a gente tem aí uma sonda que ela vai explorar o planeta Marte. Foi explorar o planeta Marte. Aqui também a gente tem a sonda Venera, né? Que é uma sonda que vai estudar, que foi estudar Vênus, tá? Então, nós temos sondas que vão estudar outros planetas, outros satélites, asteroides, cometas, tá? E vão tentar explorar o que que tem nesses ambientes, o que que tem nesses lugares, pra ver comparações, pra fazer comparações com o planeta Terra, né? Ver o que que tem de diferente. O que que tem de semelhante, né? Inclusive, pra que facilite a nossa compreensão do nosso universo, né? Do que está ao nosso redor. Antes de resumirmos a aula de hoje, né? A PRO vai apresentar pra vocês, então, o resumo da nossa aula é que é a exploração do espaço, algumas tecnologias, né? Nós vimos algumas tecnologias que auxiliam o estudo e as descobertas sobre o espaço, né? Só que antes disso, a PRO vai parar, interromper o compartilhamento aqui, e a gente vai agora ver um pouquinho uma espaçonave, certo? Que é chamada de a espaçonave Juno, que ela foi lançada em uma viagem interplanetária, ou seja, entre planetas, pra conhecer um pouco mais o planeta Júpiter. PRO, e por que que a senhora está querendo saber e falar pra gente sobre esse espaço-nave Juno, né? Porque a NASA, que foi quem desenvolveu essa espaçonave, ela consegue mostrar em tempo real, né? Onde está essa espaçonave no universo, tá? É como se ela tivesse, vamos pensar assim, um GPS. PRO, e o que que é essa Europa, Io, Raumea, Macimac, o que que são esses nomes aí? O que que a senhora está mostrando? Todos esses nomezinhos aqui, ó, são, ou corpos celestes que nós conhecemos, tá? Como também são as luas, né? Os satélites naturais de Júpiter, certo? E já tem 10 anos, esse ano completam 10 anos em que Juno foi lançado, certo? E a gente consegue, então, observar onde ele está. Se a gente quiser, por exemplo, ó, tentar compreender onde ele está e quais são, ó, os satélites mais próximos a ele. Ele está próximo de Ganymede, Calisto, Europa e Io, né? Que são, inclusive, os maiores satélites, né? Do planeta Júpiter. E a gente consegue, nessa imagem aqui, ó, a Terra, a gente vê a Terra, a distância da Terra, o Sol, né? Mercúrio, Vênus, outros planetas do nosso sistema solar também. E a gente consegue se aproximar deles. Olha que interessante, olha que legal, né? E aí, a gente, então, consegue compreender e entender, por exemplo, né? Pra que serve e como é que está sendo utilizado as espaçonaves, essas tecnologias. E pra que, pró, então? Esse satélite foi pra lá, pra Júpiter, pra conhecer um pouco mais sobre a temperatura, e eu vou interrompendo aqui o compartilhamento, tá? Sobre a temperatura de Júpiter, sobre a superfície, como é a superfície de Júpiter. Não se conhece, não se conhece até hoje como é essa superfície. Ela é 100% gasosa? Tem alguma outra estrutura dentro dessa superfície? Como é a atmosfera de Júpiter, né? E tudo isso a gente consegue estudar, né? A gente consegue perceber através do estudo, né? Nesse caso, com uma espaçonave bem próxima, né? Às vezes, como no caso de Marte, com sondas, às vezes com imagens tiradas de telescópios artificiais, espaciais, né? Como nós temos o nosso telescópio Hubble, certo? Então, todas essas estruturas, elas são essenciais pra que a gente estude e conheça um pouco mais o universo. E consiga explorar, né? Explorar aqui no sentido de saber, conhecer, descobrir, né? Um pouco mais sobre o nosso espaço. Além disso, nós temos que também entender que todas essas relações, né? Dessas tecnologias, elas vão impactar na nossa vida, né? Por que que a gente tem câmeras fotográficas com captura de imagens, com uma luz muito melhor comparada a imagens, né? A máquinas, né? Fotográficas mais antigas. Por que isso? Porque nós temos tecnologias que fizeram desenvolvimento dessa ferramenta, que é a máquina fotográfica, por exemplo, para nós, né? A gente entender que o uso dos satélites, né? Artificiais foram essenciais pra que a gente conseguisse compreender hoje o que é o GPS, né? Que inicialmente foi um uso militar, foi um uso para guerras, mas que hoje em dia nós também temos um uso mais, no meu caso, né? No meu ponto de vista, pelo menos, mais proveitoso dessa tecnologia, que é utilizando pra quê? Pra que a gente possa se localizar, pra que a gente possa auxiliar alguém, nos encontrar, né? Ou a gente encontrar os nossos amigos, né? Pra que a gente possa também estudar, estudar o nosso bioma, estudar o nosso território e compreender um pouquinho mais sobre ele. Então, todas essas tecnologias, elas podem, né? Ser utilizadas de uma maneira benéfica para a sociedade, né? Para nós, enquanto humanidade, como de uma maneira maléfica, tá? Tudo depende aí de como essa tecnologia vai ser utilizada. E aí, por isso também, a gente começar a compreender como é que elas funcionam, pra que a gente possa ser crítico, né? E dar a nossa opinião sobre o que vale a pena, né? E o que é ético nós utilizarmos enquanto tecnologia. Agora é a sua vez de fazer suas atividades, de estudar um pouco mais, né? Ficou curioso, ficou interessado sobre esses assuntos? Vai pesquisar agora. E eu fico por aqui, agradeço. Eu peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara. Ainda estamos em momento pandêmico, né? De Covid-19. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, até mais.